Foram anos de espera, sonhando com um bairro melhor. Os moradores já não acreditavam mais nas promessas feitas. E Rose Menezes realizou! Trouxe uma praça e fez o calçamento no bairro São Francisco. Desde criança a gente sempre sonhava em ter uma praça e o sonho aconteceu através de Rose. A escola Antônio Ferreira de Araújo, que eu estudei durante 4 anos, que foi totalmente reformada por Rose. A praça do bairro trouxe vida e alegria para os moradores. Botou brinquedo para as crianças brincarem que não tinha nem onde andar. Minha senhora rua também, cheia de buraco. Agora melhorou tudo, só ela para fazer isso mesmo. E nenhum fez o que ela fez no período de 3 anos. Rose Menezes quer uma Campo Formoso pavimentada, limpa e organizada. Vote 55! É Rose!